A Itália e a França deram um novo passo nesta sexta-feira rumo à normalidade ao eliminarem o uso de máscara ao ar livre e autorizar a reabertura de casas de festa. Os italianos vão precisar usar máscaras em locais fechados até 31 de março. Na França, os cidadãos não vão ser mais obrigados a fazer uso da proteção facial a partir de 28 de fevereiro em bares e restaurantes, assim como em outros espaços fechados que exigem passaporte sanitário. Desse modo, a França continua com o relaxamento das restrições sanitárias. A partir de 16 de fevereiro, está prevista a reabertura das casas de festas, fechadas desde dezembro. A Alemanha, por outro lado, se aproxima do pico de casas de covid-19, que atualmente bate todos os recordes. Apesar disso, o chanceler Olaf Scholz enfrenta uma crescente pressão para suavizar algumas restrições. Na próxima quarta-feira, vão ser organizadas novas discussões entre o chanceler e representantes das regiões para decidir se vão ser mantidas ou não as medidas restritivas de combate à pandemia.